O evento em si, um evento muito bom, eu conheci várias pessoas aqui, a questão do network num ambiente totalmente fora daquilo que a gente convive no dia a dia, isso trouxe mais ainda aconchego para que a gente pudesse se relacionar com as pessoas aqui dentro. O conteúdo, ele fez total sentido, até porque foi falado da questão de excelência, espírito de colaboração, competitividade, isso tudo a gente encontra dentro das empresas, eu acho que a alusão foi de muita valia, então eu acho que foi muito bem abordado pelo Rafael. Sim, as soluções apresentadas, elas têm muito a ver com as nossas necessidades na empresa, inclusive eu já tive até conversa já nos bastidores sobre a solução que foi apresentada e vem muito a calhar para aquilo que a gente precisa, então eu acho que foi muito válido a apresentação nesse sentido.